Ememoração Aeroporto, estamos recebendo aqui para a gente fechar a nossa semana que foi comércio. Durante toda essa semana nós tentamos mostrar para você, que está em casa, a força do comércio, se não pense, algumas deficiências que nós temos, que os nossos empresários sabem e estão tentando fazer essa correção. Então, ontem especificamente nós falamos, traçamos um paralelo da venda online como a venda das empresas local. O Gélcio esteve aqui e a gente fez uma explanação dizendo para os nossos empresários que você, ou você entende que a internet veio de vez, ou você vai ter sérios problemas com a sua empresa. E hoje nós recebemos a Débora para falar de um outro problema que nós temos, a falta de qualificação da mão de obra, as ofertas de emprego que tem à disposição, mas não tem a pessoa qualificada para esse emprego. E para fechar, todo o nosso tema, nada melhor que o secretário de... Continua, indústria e comércio? Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, mudou tudo agora. Secretaria de desenvolvimento econômico. Está mais chique, né? Está mais bonita. É igual o radar agora, é lombada eletrônica. É que foi uma fusão da indústria, comércio, turismo e agricultura. E agricultura, tudo numa só. Desenvolvimento, o Billy que está aqui com a gente. Primeiro, secretário, obrigado pela presença, obrigado por aceitar estar presente aqui. É um prazer recebê-lo aqui na nossa 93. Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia, Pablo. Para mim, é um prazer estar aqui participando dessa líder de audiência 93. E sempre que solicitado, estarei aqui com o maior prazer do mundo. O Billy, a gente trouxe números, a CES trouxe, a CDL, e a gente ficou impressionado, primeiro. Nesse primeiro semestre de 2019, nós tivemos 1.021 alvarazes pedidos para novas empresas em Sinop, contra 1.200 alguma coisa de 2018. É um número impressionante se a gente for analisar para esse ano de 2019, né? Não tenha dúvida, Kiko. Isso mostra que o Brasil está em crescimento, principalmente Sinop, por ser uma região polo. Nos últimos 9, 10 anos, de 2010 para cá, o ano que superou todos esses anos é o 2019, nesses seis meses, a exemplo de 1.021 empresas. Quer dizer, é um crescimento que representa o que é Sinop. Sinop é um município que cresce de 10% a 12% ao ano. Isso é o reflexo desse crescimento. Esse crescimento, ele, de certa forma, não é até preocupante, secretário. A gente está organizado para um crescimento tão grande assim, porque se a gente for pegar o resto, eu até fiz esse comentário agora há pouco com a Débora, o resto do Brasil tem cidades que crescem 0,08%. A média de crescimento para o Brasil estimulada pelo IBGE-CN é de 3%. Sinop cresce 10% a 12%. A nossa estrutura, ela está preparada para um crescimento tão rápido? Eu acho que a estrutura física do município preparado. Eu não digo talvez a estrutura, como é que se diz, vamos falar aqui, a nossa, do governo administrativo. A prefeitura não consegue acompanhar esse crescimento, nem as secretarias, muito menos a prefeitura, porque o crescimento público, ele não acompanha o crescimento do privado. Mas eu acho que a cidade está preparada para isso, isso é o preço de ser uma cidade polo. Quando você é uma cidade polo, tudo converge para ela. Eu acho que o Sinop está cada vez mais procurando se preparar, mas precisamos de bastante coisa, tem que ser uma ação dinâmica, rápida, objetiva, e é isso que nós procuramos, é isso que a prefeita Rosana procura fazer. Todos os secretários, especialmente a minha secretaria, a minha equipe, é uma equipe fantástica, está sempre a postas para atender todo empresário, todo agricultor que venha buscar o município, venha buscar essa parceria. Nós aqui, principalmente o Anderson e eu, a gente costuma, dentro do jornal e depois da Manhã 93, a gente costuma trocar algumas figurinhas a respeito do crescimento. Se a gente for analisar, vamos analisar a nossa região tecnicamente dizendo, nós temos cidades estritamente agrícolas, depende da agricultura. Se a agricultura vai mal, a cidade não vai tão bem, aquela coisa toda, então ela é uma variável. A cidade de Sinop passou por alguns momentos marcantes. Quando terminou a madeira, a cidade de Sinop acabou. É igual o garimpo, acabou o garimpo, acabou a cidade de Sinop, acabou. Sinop foi lá, conseguiu se reinventar, saiu do ciclo da madeira, por incrível que pareça, mais fortalecido do que quando estava no ciclo da madeira. E hoje nós temos uma cidade de Sinop que ela depende, única, não digo única exclusivamente, mas mais de 80% da sua geração de renda vem das empresas, vem do comércio, vem da prestação de serviço que está superaquecido. Tem um setor aqui em Sinop que se você for olhar, que você vai falar, meu Deus do céu, o setor imobiliário não para. Construção civil, então, nem se fala. Da onde sai tanta liga para esse tipo de situação? Eu acho que por isso que era essa cidade de Polo, que eu recebi dois empresários do Rio Grande do Sul e eles ficaram impressionados, porque aonde eles andaram, em todo loteamento cedo, o loteamento que lançou há 30, 40 dias, você vê construção. Significa que quando você polariza a cidade de Polo, porque nós somos polos de prestação de serviço, de educação, de saúde, isso movimenta as cidades ao redor, nós ficamos limitados a um setor só, embora que a madeireira ainda, nós dependemos dela, a indústria madeireira é um forte, é o forte da balança. É o histórico da cidade, né? Exato, ainda representa em torno de 20 a 30%. É agregadura ainda. Exato, e a geração de emprego principalmente também. O que nós estamos propondo, junto com o Sindusmai, junto com a prefeita, junto com o deputado federal Jorge Costa e o deputado Gilmar, é fazer um novo DIN, o Distrito da indústria madeireira, para centralizarmos toda a indústria madeireira, já visto que a cidade está crescendo e está espremendo elas, mas ainda se produz muito e com a vantagem agora, nós queremos fazer o produto final também. Que é o grande... Aí eu ia chegar mais no final, mas já que você antecipou, então vamos antecipar os bois. Talvez seria o grande pecado de Sinop hoje a gente não ser uma cidade ainda verticalizada economicamente, dizendo, nós somos geradores de matéria-prima, mas não geradores do produto final, que te agrega muito mais valor. Aí eu vou emendar a pergunta, que era mais para o final, mas vamos emendar. Com o término da BR-63, que parece que agora vai terminar essa BR-63, pelo menos ali até Itaituba, Meritituba, aquela região ali, não vou nem falar até Santarém, até Meritituba, que você já cai no porto ali, você já embarca. E também, como a possibilidade da ferrogrão, já se fala no porto seco ali para frente do Camping Club, essa coisa toda. Quer dizer, a gente entraria num outro patamar de comércio, nessa verticalização tão falada, de em vez de mandar a matéria-prima, a gente mandar o produto finalizado? Só para complementar, que é onde a gente chega, que é a questão da industrialização. Sinop se tornar uma industrial também. Não tenho dúvida disso. Acho que esse é o caminho irreversível. Sinop tem que caminhar com passos largos para isso. Por que passos largos? Nós precisamos avançar cada vez mais para não sermos atropelados. A BR-63 é fato concreto. O ministro Veir já anunciou a finalização da BR-63. Eu não tenho dúvida disso. O exemplo da Bung, que toda a safra do Barreiro Norte para cima, que vai para Meritituba, a Tocantins, que já está trazendo insumos daí, tantas outras indústrias, nós precisamos finalizar a industrialização e não mandar mais matéria-prima. Trazer para cá uma esmagadora de soja e tantos outros. Os algodoeiras que estão vindo aí, que eu estava preparado aqui para dar, se você vai fazer essa pergunta, está vindo muito mais indústria para Sinop. A procura está imensa e eu não tenho dúvida disso. A industrialização e volta naquilo da entrevista anterior que você teve do Cine. Nós precisamos qualificar nosso povo. É isso que eu ia perguntar. A Empasa está nas vias de fato aí. O secretário até adiantou. Está dependendo aí a questão política, mas ela está praticamente pronta para inaugurar. São detalhes. São detalhes. Acreditamos aí que nos próximos 15 dias deva ser batido o martelo oficialmente. Não tenho dúvida que estava previsto para inauguração e esse mês ainda já foi operação 100%. É, mas aí dependendo. Enfim, agosto ela vai ser inaugurada. Não tenho dúvida. E quais são as outras grandes empresas que Sinop pode receber aí nesse próximo ano? Eu não digo próximo ano. É, 2019, 2020. É, nós já estamos com a Firtipar finalizando que já quer para a próxima safra já vender insumos, está aqui no Camping Clube. Uma algodoeira que já solicitou o espaço para construção. Na verdade, já tem um espaço, está mudando o Quinais, já está na mesa da prefeita e com certeza deve estar assinando por esses dias. Nós tivemos aqui a visita do pessoal de Santo André, do SEASA, vindo aqui, estudando a região, vai trazer uma proposta para montar o SEASA e Sinop com cinco grandes distribuidoras dentro do SEASA, valorizando isso, a nossa agricultura familiar e toda a região, não é só Sinop, por isso que eu falo em polo, né? O tão falado Cinturão Verde. Exato, esse que é o tão famoso e outra. As cidades aqui para cima tem um diferencial. Você citou agora nesse polo nosso aqui, muitas cidades que são extremamente agrícolas, de grandes áreas. Mas você pega Sinop, Carmen, Feliz Natal, Cláudia, Santa Helena, são todas as cidades que... Terra Nova, que é um exemplo, Terra Nova das agrovilas. Exatamente. Então nós temos aqui muita produção agrícola e o SEASA já está de olho nisso e um detalhe, de olho também na produtividade que nós temos aqui. Nós temos vindo aqui, a HR Logística já nos procurou, já fez um ofício para colocar um sobreposto, a HR Logística é de Manaus, ele já tem em Miritituba e em Manaus também. Mais duas empresas no ramo do etanol, que essa ainda começou a princípio uma conversa, pediram, não é sigilo, mas que não fosse revelado os nomes ainda. Mas estão vindo mais duas empresas de etanol para cá. E há exemplos da Tocantins aí, que um projeto para cinco anos ela duplicar, em dois anos ela já duplicou a produção. Então está vindo muita coisa, distribuidores de petróleo são duas que devem se instalar o ano que vem, uma americana e uma de Honduras, já pensando no quê? Na ferrogrão e na Omeia 3. Trazer para cá a gasolina e o diesel e levar para lá o etanol, que nós temos aqui grandes indústrias, a FS, a Impasa e tantas outras que virão. Ô secretário, a gente vê aí que na própria Assembleia tem um projeto do governo do Estado que é para diminuição de incentivos fiscais para a empresa. E trazendo isso para a Sinop, o que a Prefeitura, principalmente a sua secretaria, tem feito para que essas empresas não fujam de Sinop e se instarem aqui de fato? Olha, eu acho que ele está cortando os incentivos, aí eu acho que há uma adequação nos incentivos dados já. Estivemos sábado passado em um evento aqui do primeiro fórum do Portal do Agronegócio com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda, onde ele nos garantiu que existe sim incentivo, basta as empresas solicitarem. Nós estamos fazendo isso que nós estamos fazendo, essa é a função da nossa secretaria aqui, é intermediar entre quem precisa e quem tem. O governo estadual tem dinheiro sim para arrumar, para os pequenos, médios e também para os grandes. Ele não cortou, eu acho que não vai cortar porque um Estado que cresce, o crescimento que nós temos, nós precisamos industrializar. Isso existe uma maneira, se você não der incentivo, o vizinho vai dar, eles vão pro vizinho. O secretário, eu vou chamar do senhor pela questão do respeito da posição de cargo, pela idade eu acho que nós estamos bem parecidos, eu acho que eu estou até mais velho. Lembra, alguns anos atrás, uma propaganda que rodava dentro do Jornal Nacional do Estado da Bahia? O governo da Bahia dava incentivos fiscais para que grandes empresas se instalassem no Estado. aí grandes montadoras, vamos falar de Chevrolet, de Fiat, Volkswagen, enfim, de caminhões, Ford, Véco, foram tudo para a Bahia, tudo para a Bahia. E hoje nós vemos aqui na cidade de Sinop, no Estado do Mato Grosso, não na cidade de Sinop, no Estado do Mato Grosso a gente fala de Sinop porque a gente costuma falar da nossa casa, que pelo menos a nossa casa é nossa e ninguém pode botar o dedo. É nossa, nós estamos falando do que é nosso. algumas empresas fecharam suas portas e foram embora daqui, para Rondônia, para Minas Gerais, Tocantins, devido à carga tributária do Estado do Mato Grosso. Esse ainda é o grande, talvez X da questão, o governo Mauro Mendes não poderia aproveitar esse momento em que, no seu ver, que o governo do Bolsonaro acabou de encaminhar a proposta da Previdência, passou primeiro e segundo turno no Congresso Nacional, possivelmente deverá passar no Senado, mais amarradinho, mas deverá passar no Senado e aí já se emenda uma reforma tributária que já está sendo cogitada até pelo ministro Paulo Guedes e já começa a manobra, talvez, do Sul e Sudeste de imposto único. Não seria o momento da gente repensar essa carga tributária do Estado do Mato Grosso? Não tenha dúvida aqui que eu acho que o governador com certeza terá esse discernimento de sentar com os outros governadores e nós precisamos disso. O país não pode parar e nós precisamos avançar. E como é que se avança? Chamando todos os setores, sentando numa mesa redonda, conversarmos a exemplo do Sul e Sudeste de imposto. Se for comprovado que é válido isso, que coloque isso para o Brasil inteiro. Nós precisamos, sim, gerar emprego de norte a sul, leste a oeste, porque o Brasil não é só o nosso Estado. É um contexto geral, um país de uma dimensão geográfica imensa e quase que inadministrável. O Estado do Mato Grosso nem se fala. Tem municípios aí que se for perguntar para alguns políticos e não sabem nem onde fica. Então nós precisamos, sim, rever essa carga tributária, mas sentar, seja setorial ou num contexto geral, que seja um imposto que seja justo, justo para os dois lados, para quem arrecada e para quem paga, porque nós temos que pensar que quem paga é quem está gerando emprego e gerando dividendos ao Estado. Nós estamos aí hoje, pelos últimos números, 22 mil e... quantas empresas, Anderson, foi falado? Você lembra? Quinhentas. 22 mil e quinhentas empresas instaladas em Sinop com alvará de funcionamento, por uma cidade com menos de 50 anos de existência. Sinop está engatinhando perto de várias cidades do Brasil. Nós estamos ainda, para algumas, nós somos um bebê que nem engatinhando estamos. Estamos na fase ainda de amamentar, não sei, para você ter uma ideia. E maior do que cidades aí com 300 anos em termos de crescimento. E, de novo, eu volto a frisar a pergunta. O que que precisa a gente repensar agora, ou pensar, no seu ver, como secretário de desenvolvimento, numa... no momento não de imediatismo, mas num momento amplo, maior? Eu sempre falo isso em todas as vezes, que Sinop não pode pensar Sinop para 5, 2, 4 ou um mandato, mas tem que pensar em Sinop para 50, 100 anos. Não se pode pensar em Sinop para um mandato ou reeleição, tem que pensar Sinop para mais 12 prefeitos para frente. O que que a gente tem que fazer agora para preparar a cidade, administrativamente, para esse crescimento fora do convencional, fora da curva que a gente tem de 10 a 12%? Primeiro, termos esse pensamento que você falou, um pensamento do futuro. Não analisarmos daqui 2, 3, 4 anos. E sim, o que nós queremos para Sinop para daqui 100 anos. Seria o mínimo de pensamento agora nosso. Preparar o espírito do funcionário público, dos entes públicos, começarmos a entender de que nós temos que, primeiro, refazer o nosso plano diretor. Mas fazer um plano diretor, pensando uma Sinop, para daqui 100 anos, para não correr um risco de, lá na frente, nós montarmos um distrito e ele ser sufocado pela residência, pelo planejamento do crescimento urbano e nós cometemos o mesmo risco que hoje nós temos que resolver da indústria madeireira. Esse plano diretor que a gente tem, esse plano diretor foi feito, acho, no primeiro mandato do Nilson. É. Naquela época, foi o quê? Quantos anos atrás? 20 anos? Mais? Mais de 20 anos. Né? Esse plano diretor, ele serve para nós hoje? Não. Uma cidade com crescimento que nós temos, ele não serve. E aqui eu quero fazer, e quando a gente fala, o pessoal leva para o lado da crítica. É uma crítica construtiva. Eu acho que nós temos que ter uma análise de Sinop conforme o crescimento dela. Se ela cresce 10 a 12% ao ano, o pensamento tem que ser equivalente a isso. Então, quando se faz um plano diretor, é o que nós queremos para a Sinop para daqui 100 anos. Então, nós temos que pensar numa Sinop, primeiro, nós temos que começar a verticalizar a questão de residências também. O mundo fala em verticalizar, otimizar espaço. Fazer prédio, gente. E jogar para cima, um em cima do outro. Também. Nós precisamos fazer isso até porque o passo não consegue acompanhar, que o poder público não está conseguindo acompanhar o crescimento urbano de Sinop. Imagina que nós precisamos acompanhar o crescimento da indústria, desse movimento que está vindo para a Sinop. E sendo Cidade Polo, a tendência é que todas as indústrias, pelo menos, passarem para o Sinop. Para ficar em Sinop, é o convencimento nosso, do poder público. E o que está sendo feito para esse novo plano diretor? Está sendo pensado? Está sendo estudado? Ele está sendo colocado em prática? Como é que está essa situação? A prefeita já está analisando. A prefeita tem um carinho muito grande por esse plano diretor. Eu tenho certeza que ela vai trazer ideias novas, inovadoras para a Sinop. Precisamos disso. Nós temos um outro problema que é gravíssimo, que são as travessias da 163. Aqui nós temos duas cidades dentro da mesma cidade. Nós temos uma cidade para o lado de lá da BR e outra para o lado de cá. Então nós precisamos, urgente, resolver isso. E como que se resolve isso? Felizmente ou infelizmente, é politicamente. Nós precisamos juntar todas as forças políticas que, independente de partido, pensando em Sinop, e irmos à Brasília cobrar essas travessias urbanas. Independente se é o Debreche que vai executar, se é a DENIT, se é o Ministério dos Transportes. O que nós precisamos é resolver um problema que é gravíssimo, que todo dia nós estamos perdendo o munícipe de Sinop. Nós recebemos alguns dias atrás aqui um grande amigo que eu tenho um carinho especial por ele, Norival Campos Curado. E o Norival fez um aspas aqui, um parênteses. E depois que o Norival falou, eu saí para olhar e falei, Norival está mais do que coberto de razão. Sinop não está deixando espaços públicos para se preparar para um futuro de metrô. Nós não temos. Vai chegar um momento que, por isso que eu falo, pensar em Sinop não para um mandato. Pensar em Sinop para, às vezes, as pessoas têm que analisar vai ser ruim nesse momento. Agora, mais daqui 10, 15 anos, você fala, putz, ainda bem que foi feito lá atrás isso. Sinop não está se preparando para um futuro próximo a gente pensar em metrô. Do jeito que está ficando aqui, vai se gastar um absurdo de desapropriação. Se conseguir a desapropriação, nós não estamos pensando... Os nossos espaços públicos estão ficando restritos. Restritos. Né? Então, esse é o papel do plano diretor que tem que ser pensado ontem. Talvez seria hoje o grande, além de trazer empresas, mas o grande passo da Secretaria de Desenvolvimento, esse plano diretor para a cidade de Sinop. Não tenha dúvida. Eu falo sempre. O que nós queremos? A Sinop para nós agora? Dinaldo Lobo. Um abraço. Ou a Sinop para as próximas gerações. Então, nós precisamos. Isso é a cobrança que eu fiz à prefeita Rosana. Ela está olhando com o maior carinho do mundo, igual eu lhe falei. Está revendo essa questão do plano diretor. O plano de mobilidade urbana já foi entregue aí. Contestado em alguns pontos, mas eu acho que já é um pontapé inicial que, para quem não tinha, precisamos melhorar, sem dúvida. Mas é a Sinop, a pergunta que fica, qual a Sinop nós queremos? Só para nós ou a cidade para as próximas gerações? Pensando sim em uma Sinop para daqui 100 anos. No mínimo 100 anos. Sinop está no desenvolvimento tamanho que está vindo muito, mas muito mais coisa para a Sinop, que infelizmente, como não ainda o fato concreto, nós não podemos falar até para evitar falsas expectativas. Mas eu não tenho dúvida que vai vir muita coisa boa para a Sinop. E me preocupa, como secretário de desenvolvimento econômico, e falo isso em todas as reuniões com os secretários, que nós precisamos justamente ampliar a nossa visão. Uma visão macro e não micro. Prefeito de Sinop não pode mais olhar só Sinop. Ele tem que olhar toda a região. Tem que ser uma visão macro. Do que é a região? Porque todas as MTs vão convergir para Sinop. Esse fluxo que nós temos no final de semana, que pouca gente sabe, que lota quase todos os nossos hotéis, é o pessoal que mora ao redor. Ele vem aqui comprar no atacadão, na van e tantas outras. Não tem dúvida disso. Então é isso que nós precisamos começar a analisar. Já começar a trabalhar esses trevos, como que nós vamos trazer esse pessoal para cá? Então, o Jorge anunciou ontem a MT 220, o final, numa emenda de 10 milhões dos deputados federais. Isso tudo está cada vez mais convergindo para Sinop. Essa conversão, vindo para cá, vai cada vez crescer mais Sinop. A pergunta é, nós estamos preparados para isso? E é isso que nós precisamos fazer. Sentar com toda a sociedade constituída e definirmos nosso plano diretor. Até porque também é todo esse... A gente sabe, né? A sua secretaria quer muito que essas empresas, essa indústria, venha para Sinop. Isso é muito bom. Só que a gente tem outro lado da moeda, porque vindo empresas, você gera emprego. Gerando emprego, você tem novas pessoas se mudando para Sinop. Novas pessoas se mudando para Sinop, você precisa de escola, de posto de saúde, né? De toda essa estrutura básica, que é a obrigação do poder público oferecer. E a gente precisa ter um estudo de viabilidade para que isso aconteça, né? Que não fique para trás também. Não tenha dúvida. E nós mexemos de novo no social, né? Nós entramos de novo no poder público. Quer dizer, nós precisamos da indústria, mas o público não está conseguindo acompanhar. Esse equilíbrio nós precisamos achar. Que aí vem o plano diretor para esse equilíbrio ser encontrado. A prefeitura de Sinop hoje se tornou pequena demais para administrar a cidade. Essa é a realidade. Verdade. Em termos, quando eu digo pequena, a gente não é em termos de tamanho de estrutura física, em termos de gente, que é pior ainda, né? Porque eu sempre falo, fazer prédio é fácil, só você colocar tijolo, cimento, ferro e telha. Tá pronto, você fez. Agora o problema é você colocar a gente lá dentro para tocar ele. Esse é que é o X da questão, que a gente vem falando de qualificação. E é isso que a prefeitura, nesse caso de Sinop, agora especificamente da prefeitura, tem que estar preparada. Tem que começar a repensar algumas coisas. O que é mais importante? Ter um funcionário público concursado, fazer uma terceirização, se utilizar do que? Como fazer? Como se manter o passo municipal? Como se otimizar tempo? Porque hoje, eu vou falar uma coisa para você, eu já falei isso para a prefeita. É desumano com o empresário falar para o cara em cinco secretarias diferentes da prefeitura. Ele passa o dia todinho que Deus deu, porque tem uma secretaria vinte quilômetros da outra. Isso é uma piada. A prefeitura, todos os secretários têm que estar no mesmo lugar. Eu entro numa porta, falo com um de lá, vou na outra porta, falo com outra, em meio dia eu resolvo. Agora, se eu pedir para você ir na secretaria de obras, aí depois você fala, não, agora você vai no trânsito. Não, 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 agora você vai na agricultura. Não, agora você vai na indústria e comércio. Você vai passar o dia todo rodando de carro, porque tem uma lá embaixo de um lado, outra do outro lado da cidade, outra na Tarumãs, outra lá embaixo, no Dando de Oliveira. O operacional pode ficar fora agora, a centralização. Tem que ser num local. Mas a prefeita já está finalizando um projeto, não sei se ela já falou isso para vocês, se ela não falou, estou falando em primeira mão. Está em primeira mão, vamos lá. Está furando. No mínimo eu vou levar uma broca. Uma fofoca do secretário, vamos lá. Mas está finalizando o projeto, aí não tenha dúvida que é o interesse dela e é a ideia do município, essa verticalização, colocar todas as secretarias num local só, porque você despacha de uma vez só e o que nós precisamos no poder público? Desburocratizar, facilitar. É isso que o empresário, que o município espera do órgão público, que seja o facilitador. Nós temos que inverter algumas coisas que estão aí. Então essa verticalização, colocando todas as secretarias, a prefeitura num local só, eu acho que é necessária e importante para uma cidade igual ao Sinop e o tamanho que nós somos. Secretário, a gente precisava conversar mais, mas infelizmente não dá. A gente tem que marcar um outro programa só para trazer você aqui, para a gente continuar. Obrigado pela presença, 10 horas, 10 minutos. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui, para a gente trazer boas notícias. A gente está tão cansado de notícias ruim, gente. Olha, todo dia a gente dá tanta notícia trágica e às vezes, como é gostoso falar, ó, Sinop cresce. Sinop está com problema, está faltando mão de obra qualificada, emprego tem, outras empresas estão vindo, vai vir mais gente para trabalhar, a cidade vai crescer. Isso é ótimo, isso é ótimo, mostra que nós estamos no caminho certo. Claro e evidente que tem alguns erros, algumas arestas que precisam ser aparadas. Tem. Há tempo de fazer isso? Ah, precisa do quê? Aí cada um foi eleito para resolver o seu problema. Ema, ema, ema. Mas é bom trazer boas notícias. E tem esses números que são sempre crescentes e ano que vem aí o IBGE vem para fazer o novo censo, né? Tomara que eles tinham 140 mil, né? Gente, é para vocês entenderem, por que que o IBGE coloca os números do censo abaixo? Porque se Sinop tiver com o número de habitantes que nós temos certeza que tem, porque nós chegamos aqui em 80, quando aqui só tinha sapo e quatro ruas, e hoje a gente vê Sinop ligando lá da ponte, lá da ponte do Telespires ao Canarinho, a gente sabe que passa de 180 mil habitantes aqui. Você sabe o que acontece? O governo federal tem que mandar uma fatia maior do bolo para nós comer, de dinheiro. Então, para o governo federal, é interessante dizer que Sinop tem 120 mil. Por quê? Porque recebe uma fatia bem pequenininha do bolo. A hora que Sinop tiver 180 mil, a fatia é maior. Então, não é interessante para o governo. Ou seja, o Brasil tem muito mais gente do que se fala que tem. E os municípios também. É por isso que se fala que a gente só tem os de habitantes. Às vezes as pessoas não entendem por quê. Por isso. Porque se Sinop chegar a 180 mil habitantes, como a gente tem certeza que tem, com mais a região não sei o que, o governo vai ter que mandar mais dinheiro. E eles não querem mandar mais dinheiro. Então, o Sinop tem 140 mil habitantes para ele e não vai mudar disso. Pode ter certeza. Secretário, obrigado. Obrigado a você, Kiko. Obrigado ao Anderson, ao Pablo. É um prazer estar aqui. Estou à disposição de vocês, assim que necessário for. É só me convocar. Muito obrigado. E o secretário já deu um furo aqui. Aqui é a porra usando a biva para nós aqui. Prefeita furaram os seus aia. Ó, 10 e 2 10 e 2 a gente já volta. Deixa eu falar para você, ó, o melhor aia. Vem aí agora, minha gente.